Música Ai então, você apareceu e eu me perdi Com esse sorriso teu, o meu coração me avisou Eu estou aqui com a nova aposta do sertanejo universitário Com timbre de voz marcante, o jovem de 19 anos, Nether Safa Já possui alguns clipes no Youtube com mais de 300 mil acessos Eu estou aqui com ele e agora nós vamos bater um papo Porque eu quero saber um pouquinho da carreira dele Tudo bem, Nether? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui Eu agradeço vocês por essa oportunidade E eu já queria saber logo de cara como é que surgiu esse seu interesse pela música Rapaz, desde pequenininho Eu com 5 anos de idade eu pegava o violão dos outros que lá em casa não tinha Ninguém lá em casa mexe com música Ninguém da família Que começava a cantar, tentar tirar as notinhas, ficar tocando Até tem um vídeo no aniversário de 5 anos que eu tento fazer todo mundo olhar pra mim Porque eu estava mexendo no violão e tal Muito doido isso aí Parece que a gente nasce pra ser artista Não sei Você é daqui de Campo Grande? Não, eu sou de Corumbá Eu nasci lá Meus pais moram lá Eu vim pra cá em 2014 Eu falei pro meu pai que ia vir pra cá Que ia começar a meter minha cara Ia começar a tocar nos barzinhos Até então No máximo tocar nos barzinhos Já era o máximo pra mim Só que as coisas foram acontecendo Começou a aparecer bastante gente pra trabalhar comigo Aí desde então a gente começou a pensar mais nos projetos, planejar Aí a minha carreira profissional começou em junho, no ano passado Tem mais um pouquinho de um ano aí que a gente tá aqui em Campo Grande rodando o estado Você veio pra estudar odontologia, mas mudou? Mudei, eu vim pra fazer odonto, fiz um ano Daí transferi pra administração pra poder conciliar com a música Porque odonto era integral, não dava Você tava me contando que seus pais são palestinos Como que foi a aceitação deles? São palestinos, cara É, e no começo todos os pais têm medo E acham que tudo é utopia, sonho impossível Mas aos poucos eles foram sentindo confiança Viam as outras pessoas falar e começaram a sentir firmeza E apoiar, tem que apoiar, né? Certo, e me diz uma coisa Sua aposta é sertanejo universitário É uma das músicas mais ouvidas pelo pessoal do agronegócio E você, tem algum pezinho? Alguém da sua família tem algum pezinho no agronegócio? Trabalha com a terra, com gado? Meu pai começou a mexer Tem um tempo pra cá, faz uns sete anos Que ele começou a mexer com o gado Mas não é muita coisa, não Eu lancei ano passado um EP com quatro faixas São todas as composições minhas Eu peço pra vocês, quem quiser acompanhar Procurar na rede social Né, a Dersafa tem bastante música lá Bastante material E são todas as composições minhas De alguns parceiros meus E a gente começou a levar esse voz violão nas escolas E foi muito bem aceito Começou a dar bastante mídia E a gente fica muito feliz com isso E de onde que vem a sua expedição? Porque você compõe E é um dos seus focos que a gente estava conversando Você quer focar muito nisso Sim, no entanto A gente está com um projeto agora Eu estou pensando bem nas minhas composições Que o intuito agora é levar Pra fazer algum artista grande gravar E se Deus quiser daqui a pouquinho Já já algum Vai gravar uma música minha E pra encerrar agora O Né, Dersafa vai tocar uma das suas músicas Mais acessadas do Youtube Vamos lá, vamos de seu herói Composição Né, Dersafa, Lan, Valente e Dodô Manda um refrãozinho dela pra vocês Eu vou te encontrar Onde você estiver Vou ser o seu herói O que você quiser Pra te fazer sorrir Eu vou até o fim Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo